A gente vai passar agora aqui para a próxima etapa, chamando a Susana Simões, que vai estar falando para a gente sobre o tema Brilhe a Vossa Luz. Como? Falei certo? Eu achei que tinha falado errado, falei certo. Não escute os espíritos obsessores. Eles só têm a intenção de perturbar. Bom, chegamos, então, à última palestra, não é? Desses dias felizes. E vou aproveitar, então, o gancho que Rossandro já deixou para a gente, quando ele terminou a sua fala abordando o amor de Deus por todos nós, para dizer que essa fala também vai se referir ao amor de Deus. E, de certa forma, nós gostaríamos que ela representasse o nosso reconhecimento ao Pai, a Jesus e a tudo que a doutrina espírita faz por todos nós. A ideia desse seminário foi realmente falar da nossa humanidade. Ontem, nós falamos de assuntos como a depressão, como o suicídio, a baixa autoestima. E hoje foi um dia de cicatrização, falando de autoestima, falando de autoamor, falando de perdão. E nos pareceu que seria, então, propício que nós terminássemos esse encontro falando e nos relembrando da nossa essência, que com tanta facilidade nós nos esquecemos. parte da nossa, ou talvez a nossa fragilidade, vem precisamente da nossa inconsciência com relação à nossa natureza divina, de filhos de Deus, herdeiros do universo. Sabemos disso cognitivamente, mas ainda, ainda, não nos sentimos verdadeiramente filhos desse Criador e herdeiros de tudo, tudo o que está aí. Então, esse sentimento, que não é, na verdade, um sentimento de desconexão, mas é a inconsciência da conexão. Porque nós não estamos, como muitas vezes dizemos, desconectados. Porque não há desconexão do Criador com a criatura. O que acontece é que, de tempos em tempos, nós vivemos a maior parte do tempo a inconsciência, não é? Adormecidos para essa realidade. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, nós vamos encontrar ali o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, há um momento em que Jesus vai se virar particularmente para os seus discípulos e falar-lhes. Falando a eles, fala a todos nós, a todos nós, porque a mensagem do Cristo é uma mensagem atemporal, não é? Permanece hoje conosco, falando para nós. E ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos o que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, quando nós lemos e refletimos sobre essa passagem, nós podemos, talvez, começar pelo princípio quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Veja que o Cristo, nesse momento, não disse para nós, meus queridos, vão buscar a luz em algum lugar, não é? Vão fazer luz em alguma parte. Ele usa aqui o verbo ser. Ele diz, vós sois a luz do mundo, falando para nós da nossa essência de filhos de Deus, que é a luz. Nós encontramos, por exemplo, em João, capítulo 1, Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Deus é a luz maior e nós somos todos luzes. Parece tão óbvio, mas em quantos momentos do nosso dia a dia nós nos sentimos luz. Diante dos grandes desafios, muitas vezes, e os desafios fazem parte, eles falam não da nossa essência, eles falam da nossa caminhada. As nossas dificuldades falam de onde nós estamos no processo evolutivo, mas não de quem nós somos em essência. mas na nossa dificuldade, muitas vezes, nós tomamos esse estado temporário de inconsciência e daí tiramos o nosso valor, esquecidos de que, em essência, nós somos luz. E a doutrina respeita vai nos falar desse conceito em determinados, em várias fontes, digamos assim. E vamos trazer, então, aqui, quatro fontes que nos ajudem a entender este conceito. Vós sois, luz do mundo. Primeiro, nós podemos recorrer a Emmanuel no Consolador, o livro Consolador. A questão é a questão 302. E lá, Emmanuel vai falar para a gente que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Então, ele vai dizer, partícula da divindade. Em todos nós, há uma partícula de Deus com o qual a criatura pode participar dos poderes sagrados da criação, como está em O Livro dos Espíritos. Somos co-criadores com Deus. E o Espírito encarnado, vai continuar ele, não ponderou devidamente o conjunto das possibilidades guardadas em suas mãos. Então, nós não nos damos conta dos nossos próprios poderes, da força, dos talentos, dos recursos que jazem dentro de nossa própria alma. Nós caminhamos como os pedintes do caminho que falávamos ontem, sem percebermos o tesouro de possibilidades que jaz dentro de nós mesmos. E ele vai continuar dizendo, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação são aqueles que nós olhamos e consideramos os heróis, consideramos os santos da terra por afirmarem a sua condição espiritual. São aqueles que estão caminhando, conscientes do divino dentro deles e manifestando esse divino. Nós olhamos para esses e consideramos anormais, fora da normalidade. E muitas vezes colocamos em uma posição inalcançável, como se nós não tivéssemos a possibilidade, os mesmos recursos e a mesma destinação. Não é? Então, ele vai dizer, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar estes valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. E o próprio Emmanuel, depois que em um consolador, ele vai falar dessa partícula da divindade do Criador, no livro Fonte Viva, no capítulo 30, ele vai, então, interpretar a fala de Paulo em sua carta aos Coríntios, quando Paulo vai dizer não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E Emmanuel, ele que usou partícula da divindade em O Consolador, vai ainda trazer um outro conceito, que é o conceito da genética divina. Porque neste capítulo do Fonte Viva, ele vai dizer também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Somos filhos de Deus e como tal temos a genética divina. Então, trazemos o gene de Deus em nós e como gene de Deus e como falávamos ontem da epigenética, nós temos o poder de acessarmos o gene divino. O gene está em nós, nos fala a epigenética. Podemos acessá-lo ou não? Como acessamos? Através do nosso pensamento, através da nossa decisão de viver, de experimentar o divino. Esse esforço de passar pela vida no entendimento de que a matéria é instrumento e não fim. Sem perder, como falávamos ontem, a visão, o sentido existencial que nos ajude no dia de hoje a fazermos escolhas mais lúcidas a favor da nossa própria felicidade. mas saindo de Emmanuel, nós vamos encontrar em Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, na introdução, se eu não me engano, desse livro, um conceito também bastante interessante, porque Joana vai falar que nós somos um fascículo de luz emboscado em uma forma grotesca. Então, talvez por isso aí, fique também a nossa dificuldade de entrar em contato com essa luz, porque a carne é esta forma grotesca. Mas dentro da carne, encarcerado na carne, está o fascículo de luz que somos todos nós. E ela vai dizer, este fascículo de luz, imprisionado na forma grotesca que é o corpo físico, vai se desenvolvendo e logrando aptidões, talentos, mediante os quais a forma vai se aprimorando, tornando-se mais complexa, mais perfeita, em um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Que beleza! Que beleza! Então, de que nos fala Joana de Ângeles? Que esse fascículo de luz, na medida em que ele se desenvolve, na medida em que ele cresce em luminosidade, ele vai atuando na própria biologia e a forma responde aos impulsos da essência. O corpo responde aos impulsos do espírito e caminha, segundo ela, nesse fenômeno progressivo, inevitável, a fatalidade biológica e, como me nomearam Suzana de Ângeles, eu vou tomar a liberdade de acrescentar ao texto dela e dizer fatalidade biológica e espiritual no rumo da grande luz. E que Joana me perdoe. Não é porque é uma ousadia eu falar um negócio desse. Mas, muito bem, mas, será, será que nós somos mesmo luz? Porque isso tudo, com todo respeito a Joana e a Emmanuel, são teorias, teorias. Será que há alguma prova de que nós somos luz? Então, nós vamos a Mensageiros com André Luiz. E, em Mensageiros, André Luiz vai trazer uma passagem quando, pela primeira vez, ele vai identificar luz nele mesmo. E a gente vai dividir a passagem com vocês. Ele descia de onde ele estava, na cidade espiritual, para um posto de socorro nas zonas umbralinas. Descia. Não sei o que isso significa, mas assim descreve o texto. Descia. E ele narra da seguinte maneira. Alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente, seu amigo, e eu ajoelhamos-nos a um só tempo banhados em lágrimas, enviando ao eterno nossos profundos agradecimentos em votos de júbilos fervorosos. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se radiava de todas as células do meu corpo espiritual. E Aniceto, o mensor, fala então comovidamente agradeçamos a Deus os dons do amor, da sabedoria e da misericórdia. Então está aí em André Luiz a primeira experiência, o primeiro momento em que ele no trabalho do bem, no trabalho do amor, através do seu esforço próprio, reconhece saindo de si mesmo à luz, à luz que radiava das células do seu corpo espiritual. Mas o texto continua e diz brilhe a vossa luz. Então nós somos luz, mas Jesus nos convoca a fazer com que essa luz brilhe. E antes de falarmos do brilhe especificamente, todos vocês conhecem veem, sabem, da imagem daqueles insetinhos que ficam voando em torno da luz, não é? Eles são atraídos pela luz num heliotropismo, são magnetizados pela luz e vão para a luz. Mas nós também somos atraídos pela luz, nós também, a luz nos fascina. Quem de nós quando era criança não pegou uma vela e brincou de passar a mão na vela, não é? Fascinados pela luz da vela. Então a luz sempre nos atraiu. Caldeirado em Um Mundo Maior vai dizer que nós, na verdade, a nossa alma tem fome de luz como o nosso corpo tem fome de pão. E Joana de Ângeles, ela vai nos dizer nesse mesmo livro, Em Busca da Verdade, que dentro da alma, desde as origens primordiais, desde o início, há um desejo e uma ânsia incontida de debelar as sombras primordiais, que são as sombras da inconsciência. A noite psíquica primordial, a noite da inconsciência, é hoje a mesma de milhões de anos passados. É um pouco perturbadora essa informação. Não é? Porque a noite da consciência, porque nós, apesar de termos avançado muito enquanto humanidade, avançamos intelectualmente, avançamos materialmente, mas continuamos vivendo o paradigma da matéria na inconsciência da nossa essência de filhos de Deus. Então, ela diz, a noite psíquica primordial é hoje a mesma de milhões de anos passados. O anseio pela luz é o anseio pela consciência. É o anseio pelo despertamento. É o anseio pela conexão. Conexão com Deus dentro e fora de nós. E o que nós, evocando de volta a figura dos insetos, esses insetinhos voando em volta da lâmpada numa noite escura, somos nós. Nós mesmos. Porque, apesar de trazermos esse anseio pela luz, nós continuamos a buscar a luz fora de nós, como esses insetinhos voadores, atraídos por luzes externas. Muitas vezes, nós olhamos alguém que julgamos ter luz e nos fascinamos pela luz do outro, sem perceber que, na verdade, esse fascínio fala da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo de conectar com a nossa própria luz. então, a luz que eu busco fora, na verdade, fala da carência de luz em mim mesmo. A gente faz esse movimento automático de buscar a luz fora, sem nos dar conta que estamos carentes e profundamente necessitados de contato com essa luz interna. e a doutrina espírita, ela vem, então, nos auxiliar, ela vem, então, nos instruir e nos ajudar precisamente a crescer e a desenvolver e a descobrir e a utilizar esses potenciais do qual Emmanuel nos falava que nós desconhecemos. quando nós, o movimento nosso com relação à doutrina, ele tem três etapas, digamos assim. A primeira etapa é aquele momento em que nós chegamos na casa espírita. Nós entramos no espiritismo. Mas depois vem um segundo momento em que o espiritismo começa a entrar em nós. através dos estudos, através das leituras. Esse momento, quando o espiritismo começa a entrar em nós, é aquele momento em que a gente quer sair da casa espírita. Porque a gente perde a nossa paz. Se você hoje tem muita crise de consciência, jóia, está no caminho certo. O espiritismo começou a entrar de você. Ah, depois que eu entrei no espiritismo, minha vida piorou. é uma ilusão. Você está acordando. Você está mais consciente. A tua consciência está mais desperta. O que ontem parecia ser ok, hoje já não é mais. Então, a gente perde a nossa paz momentaneamente. É o espiritismo que começa a entrar em nós. Para que nós cheguemos, então, a uma terceira fase. que é quando o espiritismo começa a se expressar por nós. No momento, então, que convencidos de que somos espíritos imortais, convencidos da mensagem de Jesus, atordoados por essa mensagem, nós somos, então, convidados a fazer o caminho de busca da verdadeira paz, que não é a paz da ilusão. é a paz da conquista de si mesmo, é a paz da paz de consciência. Então, nós começamos a expressar através do nosso esforço, esse esforço do qual falamos hoje aqui, que não é um passe de mágica, que não é a perfeição, porque a perfeição está muito longe, mas são essas vitórias pequeninas, vitórias muitas vezes silenciosas que o mundo não vai reconhecer, porque se passam portas adentro de nossa alma, mas vão se refletir nas nossas relações, eu nunca vou esquecer o dia que eu, aqui no KSSF, Rosana e Marisa chegaram para mim e falaram assim, mas você está muito diferente. Já havia um tempo que a gente tinha uma relação, não é? Muito diferente como, ah, não, você está muito mais doce agora. A sua fala é muito mais doce. Graças a Deus, não é? Porque fala de mentora tem que ser doce. então, brilhe a vossa luz é exatamente isso, o brilhar a vossa luz é quando o amor, quando o bem começam então devagarinho a atuar na nossa vida e a se mostrar através da nossa transformação, das nossas obras, não é? Daquilo que a gente já consegue fazer, que não é muito, mas é um pouco, a gente tem que começar de algum lugar. Mas o texto diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. então não adianta eu subir para o alto de uma montanha e dizer, aqui do alto vou fazer brilhar a minha luz. Porque a luz tem que ser acesa para beneficiar, a luz tem que ser o amor a serviço do próximo e a serviço de nós mesmos. Então Emmanuel, no capítulo 105 de Fonte Viva, é intitulado Sois a Luz, ele vai nos lembrar qual é a missão da luz. Dizendo para nós que a missão da luz é precisamente de clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. É interessante, eu vou falar isso porque me mandaram hoje de manhã uma foto do YouTube com a nossa palestra de ontem e o comentário de uma pessoa que disse, muito obrigada, a sua palestra salvou a minha vida. Nós somos um instrumento, quem salva a vida é a luz do Cristo, é o Evangelho que salva a vida dela e a minha todos os dias. Todos os dias, todos os dias eu acordo e dou graças a Deus pela luz do Evangelho na minha existência. Nós muitas vezes erradamente transferimos para a pessoa a glória que pertence ao Pai, ao Pai, e nós vamos voltar a falar disso no final. Então, a luz brilha a serviço dos homens. Missão diz Emmanuel essa, que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Há um combustível que sustenta a luz. Não é? E o que é, então, esse combustível? Se não o nosso esforço, se não o nosso cansaço, se não, muitas vezes o sacrifício, a abnegação, o esquecimento de si mesmo, o devotamento, aquele momento em que no fim do dia você já está exausto do trabalho e a pessoa liga para você e você acha que não tem mais tempo ou energia para atender e você, então, dá daquilo que você acha que já não tem, para ajudar alguém, seja escutando, seja dando do seu tempo, seja tendo paciência para com aquela pessoa. Isso fala do que a gente pode fazer, esse é o sacrifício, porque nós somos ainda pequeninos, não é? Então, não estamos falando dos grandes sacrifícios dos anjos e mártires, mas do pouco que nós já podemos fazer. Mas é preciso que façamos exercícios de pequenos sacrifícios porque é o combustível que faz com que se acenda a luz. O próprio Emmanuel, em uma outra obra, que não me recordo, infelizmente, o nome, ele vai dizer, ele fala dos bons espíritos quando desencarnam e acendem para as regiões superiores. Ele vai dizer que a bondade faz com que o espírito, a vivência do amor com que o espírito, depois do desencarno, ele acenda para as regiões de luz, mas aqueles espíritos cuja vida foi marcada pelo sacrifício deixam atrás de si um rastro de luz. Um rastro de luz. Então, o amor expande, o sacrifício ilumina. Ilumina. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, diante de todos os homens, não diante só daqueles homens que você escolhe ou daqueles homens que você gosta, porque a missão da luz, como diz o próprio Emmanuel, é uniforme e insofismável. Ela beneficia sem distinção. Então, quando nós somos luz, nós somos luz em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ser luz é ser luz do sol. Nós somos vagalumes, velas que, ó, acendem e apagam com muita facilidade. Mas esse é o objetivo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E ele vai continuar dizendo brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras. E muitas vezes a gente fala, ah, não sei se eu devo expor o bem que eu estou fazendo. Sim, o bem precisa ser mostrado e exposto. Porque parte do problema que nós vivemos no mundo é que o mal ganha muito mais os noticiários da televisão do que o bem. O bem é tímido. O bem é tímido. e muitas vezes nesse conflito de self, ego, nessas coisas todas, a gente acaba sacrificando nos nossos medos, nas nossas hesitações, a oportunidade que salva vidas. É preciso o bem que nós já conquistamos. É preciso que ele ganhe força. É preciso que ele seja mostrado. Não é? é preciso, como disse, que ele ilumine a casa que beneficie as pessoas que todos possam, então, ver as obras que são feitas. Mas, talvez, o mais importante dessa passagem e que eu não sei se nós refletimos o suficiente, é quando Jesus termina dizendo brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, aqui sim, aqui mora uma questão, porque vejamos que a glorificação não é do obreiro e sim da obra. E Emmanuel, no capítulo 105, ele vai comentar exatamente isso, porque ele vai dizer assim, se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é, então, indispensável a nossa disposição de doarmos a nossa força a esse trabalho para que a boa nova brilhe, para que o evangelho brilhe. A obra e não o obreiro na senda de redenção para todos. Então, quem precisa ser glorificado é Deus. A proposta do Cristo não é uma proposta egóica, não é uma proposta para que nós sejamos glorificados. Aí sim, aí um grande desafio, principalmente para aqueles que estão na posição de maior exposição. porque não existe nada diferente entre as minhas fragilidades e a de vocês. Todos nós estamos em busca da luz. Todos nós sentimos como resultado das nossas infrações e do nosso distanciamento de Deus, necessidade de sermos acolhidos, necessidade de sermos vistos, necessidade de sermos reconhecidos. E por essas fragilidades, muitas vezes acabamos dentro do trabalho, seja ele qual for, no movimento espírita, na seara espírita, muitas vezes, naturalmente, o nosso ego se aposta do processo e nós queremos e nós nos regozijamos verdadeiramente quando somos glorificados. É humano. Vai acontecer. Acontece com todos nós. E o que fazer, então? Há quem diga, sai do palco. Mas se nós sairmos do palco, quem vai mostrar a luz? O que fazer? Então, o que nós precisamos fazer é continuar pregando bem a luz do evangelho, dando conta de tratar da nossa criança interior. Conscientes, conscientes de que muitas vezes, estou falando do centro espírita, mas muitas vezes nos trabalhos de academia, nas nossas relações, em tantas outras horas, nós queremos ser esse centro das atenções, mas em particular dentro do movimento espírita. A solução não é parar o trabalho, porque o trabalho precisa ser feito, o Cristo conta com a nossa fragilidade. Mas é preciso que cada um tenha consciência de si mesmo e trabalhe sempre pensando para que Deus seja glorificado. então Paulo, na segunda carta aos coríntios, ele vai dizer, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Deus. E Emmanuel, comentando essa passagem de Paulo, vai dizer, vai nos lembrar, Jesus é o grande planificador das nossas realizações. Ele, Ele está no comando. Ele, em nome de Deus, nos dá os recursos, as possibilidades. Ele, o grande mestre, aquele que planeja, que planifica todas as nossas ações e os nossos trabalhos, que são feitos em nome dele, para ele, e através dele, para que Deus seja glorificado em última instância. a supervisão dele, diz Emmanuel, age sempre em favor de tudo quanto possamos produzir de melhor. A nossa preocupação, e aí vamos ouvir com bastante cuidado, a nossa preocupação fundamental em qualquer parte, deve ser a prestação de serviço em seu nome, em nome do Cristo, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu nas obras de vida eterna que se reportam ao reino de Deus. então, essa consciência de que nós estamos fazendo para que Deus seja glorificado, o Cristo é o planificador de tudo o que nós fazemos. e a proposta então é que nós sejamos o que? Que nós, através do nosso trabalho, através do auto-amor, através da cura da criança interior, possamos refletir, nós sejamos, na verdade, espelhos que reflitam a imagem de Deus, nós possamos refletir, sermos espelhos de todos os atributos do nosso Criador. Como nós falávamos, a nossa luz ainda é uma luz sombra, digamos assim. E a gente fala isso não para que a gente se sinta desanimado, mas, como a gente gosta de dizer, a gente só transforma aquilo que a gente percebe. Então, eu tenho um amigo que diz assim, falando com essas questões do espiritismo, do trabalho, da... da... da evidência que os expositores ganham, ele diz assim, ah, eu sei que é meu ego que está trabalhando mesmo, eu sei que meu ego gosta de toda essa exposição e tal, mas, pelo menos, no passado, meu ego trabalhava para o mal e agora já está trabalhando para o bem, então, progresso. aí, o dia que eu escutei que eu falei assim, é mesmo, tá bom, então, vamos em frente, porque eu falava exatamente desses conflitos com ele, e ele, então, falando, então, vamos usando pelo menos o nosso ego a serviço do bem. Quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, e depois ele vai dizer, se, portanto, há luz e em ti há trevas, quão grandes serão as trevas? Então, às vezes, nós temos uma uma percepção de que já estamos fazendo luz, mas ainda é uma luz egóica, digamos assim, e Emmanuel traz um outro texto, trecho, no livro A Fonte Viva, onde ele fala da luz da vela. Olha quanta coisa a gente encontra em Emmanuel no Fonte Viva, não é? Então, ele fala do poder da luz da vela, que quilômetros de escuridão não tem o poder de apagar aquela chama pequenina, mas que basta também um leve sopro para extingui-la. Então, o que é o leve sopro? A gente está se achando luz, não é? Está se achando bom. Aí vem alguém e olha para a gente de forma diferente. Pronto, leve sopro, acabou a luz, pois. Pois. É com essa facilidade que a nossa luz se apaga. não precisa nem abrir a boca, só olhou para a gente de uma forma meio esquisita. A gente já fala, mas o que foi? Está com fome? Não dormiu bem? Está me olhando assim por quê? Pronto, basta isso. Basta isso para que a nossa luz se apague. Então, ainda é uma luz egóica, como coloquei aqui, fake news. a gente às vezes se convence de que já é a luz, mas não é bem assim. Quando Jesus fala, por exemplo, não saber a vossa mão esquerda ou o que dá à direita, ele fala de uma condição de bem que nós chegaremos um dia. Onde o bem vai ser, o bem e a luz vão ser tão naturais na nossa existência que eles vão fazer parte do automatismo da vida como a nossa respiração. Quantas vezes você inspira por dia? Who knows? Quantos passos você dá por dia? Não sei. Agora, no dia de hoje, quantas boas ações você fez? Ah, dá para contar. A gente não só conta como a gente fala, nossa, ontem eu fiz isso, fiz isso, não é? Então, a nossa mão direita sempre sabe o que é a nossa mão esquerda. Nós contamos, nós mantemos uma contabilidade do bem. Mas chegará um dia em que esse bem, esse bem, já não vai dar mais para contar, porque aí a luz do essencial, né, do espírito imortal, a luz que vai brilhar através de nós. Então, nós olhamos esses como Emmanuel falou, né, que consideramos os santos e os heróis, eles perderam a contabilidade do bem. O bem já é o estado normal, natural das suas existências. Então, nós gostaríamos de trazer para vocês um trecho do livro Paulo Estevam, não é? Lembrando que Jesus, ele é a exemplificação máxima da luz, eu sou a luz, né? A verdade é a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Ele foi tão capaz de espelhar a luz do pai que muitos de nós o confundem com o próprio Deus. Tamanha fidelidade, tamanha capacidade, não é? Então, há aqueles que não conseguem perceber a diferença entre o pai e o filho. Tamanha fidelidade. Mas, olha, vocês me permitam ler do livro Paulo Estevam, um pequeno trecho que eu gosto imensamente e estou usando o marcador que me deram de presente que eu adorei. Está no capítulo O Martírio em Jerusalém. E, só para contextualizar, Paulo, enquanto no início da sua, depois da sua conversão, ele foi por muito tempo odiado por muitos, não é? Por tudo aquilo que ele havia feito. E, passados os anos, agora, ele está para ser levado para o martírio em Jerusalém. e ele está ali cercado pelo povo. Mulheres, crianças, idosos, e as crianças, principalmente, mostrando muito afeto com relação a ele, chamando-o de pai. Então, ele está profundamente mobilizado com aquelas demonstrações de amor. Ele que havia sido aquele algóis e que tinha suscitado tantos ódios agora, no final da sua vida, as demonstrações sinceras e legítimas de amor do povo que pedia que ele não fosse, que ele ficasse. naqueles momentos de despedida, sabendo que não o veriam mais. E a cena é de tamanha comoção que Lucas, que o acompanhava, vai dizer assim, poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como fostes amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. e Paulo dirá, não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não possuo. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos, deves falar isso sim, das perseguições promovidas por mim aos seguidores do santo evangelho. Do favor que o mestre me dispensou às portas de Damasco para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação. a salvação para todos nós. E aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarais os combates que temos travado desde o primeiro instante em fáceis imposições do farisaísmo e das hipocrisias de nosso tempo. Comentarais os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o falso repouso do mundo. Confiantes no favor incompreensível dos deuses e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados, o combustível, o óleo que há de acender à luz pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falará de nossos reencontros com homens poderosos e cultos, de nossos serviços juntos aos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreciem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. E ele vai continuar aqui então, trazendo ainda um texto grande que não dá para nós lermos todos, mas ele vai dizer Cala sempre, porém, as considerações e os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão pertence somente a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contastes tuas lutas amargorosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas mais sombrias às portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia para que lhe ouvisses as verdades eternas. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde os primeiros instantes da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. o Senhor enche o vácuo de nossas almas e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos, olha que beleza, gente, esses velhinhos trêmulos que nos abraçam em lágrimas, as crianças que nos beijam com ternura fizeram-no ao Cristo. Ao Cristo. Tiago e os companheiros que não que não perdoa, Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar a sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre que os modificou, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrosanta embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Então, meus queridos, voltando ao trecho inicial de Jesus, a sua fala amorosa, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vós sois luz. É preciso que andemos como filhos da luz, despertos para a nossa condição de espíritos imortais herdeiros do universo, mas entendendo que a nossa missão, que o nosso objetivo é fazer brilhar a nossa luz para que Deus, para que o Cristo, que nos ampara na sua misericórdia para esse Deus de que Roçandro falava, que nos cuida tudo o que temos, tudo o que somos, somos e temos pela misericórdia do Pai e pela presença amorosa de Jesus. Eles são a doutrina, o evangelho. Não busquemos a salvação nas pessoas porque nós somos profundamente frágeis e falíveis. Há uma história de Chico Xavier muito interessante. Um homem vai buscar Chico porque queria encontrar-se com ele, queria consultá-lo, conversar, mas ele não morava na mesma cidade, então ele tira um tempo da sua vida, uma semana, e vai então a Pedro Leopoldo. Só que quando ele chega lá, era uma época em que Chico estava muito, muito ocupado e ele não consegue encontrar Chico. Mas ele volta no dia seguinte, volta no dia seguinte, uma semana inteira vai e o homem fica profundamente desapontado, tão desapontado que ele começa a dizer para as pessoas que Chico era um embusteiro e, na verdade, não havia encontrado com ele porque ele estava se escondendo. E um amigo de Chico escutando essa pessoa ficou preocupado e passou para Chico então a informação e Chico recebendo a informação de que essa pessoa estava falando dele, chamando de embusteiro, pergunta então a Emmanuel o que ele deveria fazer, qual deveria ser a postura dele. E Emmanuel vai dizer para ele, não faça nada, nada, deixe esse homem ir, porque se ele vai colocar a fé dele em cima de você, é melhor que ele não tenha fé. porque você é uma pessoa falível e a nossa fé não está nas pessoas falíveis, a nossa fé está em Jesus. A nossa glorificação tem que ser ao mestre, ao mestre em tudo que fazemos, em todas as nossas obras, em todos os momentos da nossa vida. Ele é, ele é o salvador, ele é a razão das nossas existências, ele é o nosso chão, ele é o nosso sol. Então, que nós possamos, a cada dia mais, conscientes do fascículo de luz que somos, sermos movidos por essa convicção de que a vida nos chama, a vivência do amor, a expressão do amor. Em todos os momentos, junto às criaturas, brilhe a vossa luz, junto daqueles, daqueles que mais nos desafiam. junto àqueles que não têm muito a nos dar, que nós sejamos, então, exemplo de amor, de doação, porque um dia eles também darão, porque eles também estão fadados à luz grandiosa como todos nós. E que seja essa, então, a mensagem que nós possamos levar, repetindo a cada dia quando levantarmos, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e das nossas limitações, das dificuldades do perdão, naqueles dias em que nós acordamos nos sentindo lixo, nos sentindo menores e piores, levantemos e repitamos quantas vezes forem necessárias. Tudo posso naquele que me fortalece. E que o Senhor da vida nos fortaleça, hoje e sempre. Um grande abraço para todos. Muita paz. Obrigada, Senhoras e senhores. Obrigada, Obrigada,